Simpatia. Você vai arrumar literalmente um pratinho e vai colocar neste pratinho moedas e dinheiro e uma colher, tá bem? E vai escrever esses dizeres e deixar aí debaixo do pratinho, aonde você come, viu? Tá? Tá? Aonde você come. Deixa lá, perto do seu outro prato de comida, pra sempre, todos os dias. E você vai ler todos os dias isso aqui que está aqui. Esta é a simpatia. Esta é a simpatia. Você vai comer riquezas. Isto! Uau! Que delícia, hein? Então, tá aqui a simpatia, ó. Triturado, mastigado a ciência de ficar rique. É só você engolir, tá bem? O poder está em você, porque você é um ser divinal. Acredite nisto. Você só precisa querer e dizer ao seu próprio universo pessoal quanto que você deseja ganhar. O que é que é que você vai fazer para ganhar? Em quanto tempo você quer ganhar? E focar na ideia fixa deste objetivo, com metas. Agir como rico. Pensar. Sentir. Falar sobre riquezas. Tomar posse desta bênção agora. Simples assim. Só isso. Só isso. Fazer só isso. Pronto, acabou. Só isso que você vai fazer. E outra coisa. Você vai se divertir. Você está entendendo? Porque quando você descobrir qual é o seu talento para ganhar dinheiro e acreditar neste talento e fizer este talento por amor, com prazer, com prazer, com alegria, divertindo-se porque você ama o que você faz, pronto. Está aí o resultado. Olha, eu estou passando em forma de simpatia para você os maiores conhecimentos do universo sobre como ganhar dinheiro, unindo ciência, espiritualidade, tudo, numa síntese da síntese, da síntese, da síntese, para que você agora vá, mas vá de verdade, ser o que você já é, rico por natureza, porque você é filho do dono do universo. Obrigada, viu, por você curtir, compartilhar e se inscrever.